A honra, a glória Sejam dadas só a Ti A força, a riqueza Sejam dadas só a Ti Vem lavar meu coração De qualquer motivação Que não seja o Teu louvor Pois tudo que pego e sobrou Vem de Ti, Senhor A Ti a honra, a Ti a glória Em minha vida E para sempre És exaltado E o Teu domínio É enterro Em todas as direções Em todas as direções A honra, a glória Sejam dadas Sejam dadas só a Ti Vem lavar meu coração De qualquer motivação Que não seja o Teu louvor Pois tudo que tenho e sobrou Pois tudo que tenho e sobrou É ser exaltado E o Teu domínio É eterno Em todas as direções Aleluia Aleluia E o Teu domínio Entronizado, reina sobretudo, Senhor Sou Teu medo, mas preciso para o Teu louvor A Tia honra, a Tia glória Em minha vida e para sempre És exaltado, que o Teu domínio É eterno em todas as gerações É eterno em todas as gerações A Tia glória